A última pergunta de Gabriele Gomes, no futebol é importante a parte física e tática, mas a psicológica também é fundamental, embora nem sempre é valorizada. Como jogador e companheiro de elenco, como é que você pode servir de rede de apoio para ajudar outros atletas que passam por essa dificuldade nesse quesito específico? Muitas das vezes a rede de apoio torna-se a gente mesmo, então a gente procura meios de apoio, mas enfim, já passei por isso, eu sei como é a importância de se cuidar mentalmente, não só fisicamente, mas procurar um profissional, se cuidar. Eu passei muitas dificuldades quando saí do Grêmio, que teve aquele pequeno problema, mas ali eu procurei me cuidar, procurei conversar com pessoas especializadas, então é muito importante ter esse cuidado. E sempre procurando métodos também para passar, eu procuro métodos também para passar para os meninos também, de reconhecer qual é a importância desse cuidado, que muitas vezes aparece como a pessoa ter vergonha ou achar que é uma fraqueza não falar sobre isso, mas é importante demais. Então a gente está aqui para ajudar, não sou eu, mas todos ali do corpo técnico sabem dessa importância ali, então um ou outro passa um pouco da experiência que passou ali e fica até mais leve também. Eu queria conversar com vocês e já já eu, vixe Wesley, meu convidado quebrou um bagulho em casa, que loucura, queria conversar com vocês e é uma conversa que eu preciso ter com vocês sobre saúde mental, rede de apoio e algumas diferenças entre fazer o que tem que ser feito e a diferença em níveis de cobrança. Meus amigos, entendam, sobre o caso Diego Rosa ainda na quarta-feira, e eu posso até male male fazer um paralelo sobre o que eu tenho vivido nos últimos dias. O Diego perdeu um ente querido no final do ano passado, no meio do ano passado, no final do ano passado, não me recordo bem a data. E esse ente querido para ele era a base dele, ele pediu um afastamento, se afastou, tentou, se recuperou, foi tentando e as coisas foram acontecendo para ele de uma outra maneira e pronto. Houve a viagem para Manchester, ele pediu para ficar em Salvador, treinando, se aperfeiçoando e essas coisas aconteceram com ele a essa maneira. Houve a estreia do campeonato baiano e, de certo, Diego Rosa não fez um jogo péssimo, horroroso, que a gente pega ele e joga no lixo, fez um jogo honesto, ok, dentro das limitações do elenco, dentro do que o jogo se propunha e tudo mais. E isso é um papo que vai além do campo e vai além da nossa insatisfação pelo resultado ruim de ter perdido em casa contra o campeão da Série B e essas coisas todas que valham, ou que não valham também. E aí a gente precisa entender como isso funciona. O jogador foi substituído e foi vaiado e desceu direto para o túnel, tomou banho, trocou de roupa, zarpou e mandou uma mensagem. E hoje foi meu último jogo como atleta profissional. E muitos acharam que ele tinha feito drama. Eu acredito muito que algumas coisas não voltam na vida e, entre elas, a palavra lançada. E essa palavra, ela pode ser crucial para aquilo que você anseia na sua vida. O Diego lançou uma palavra que eu achei forte e que eu corroborei com o desejo dele. Não por não gostar do jogador, mas também por estar passando por um momento extremamente complexo dentro da minha vida e da produção de conteúdo. Tenho conseguido produzir, o computador tem deixado. Mas, por exemplo, na quarta-feira eu fiz um trabalho porco, sujo, que não é do meu feitio. Uma jornada ruim, uma produção ruim. Ainda assim, trouxe o jogo a duras penas e eu saí da Fonte Nova desolado. Conversei com algumas pessoas desolado. Mas isso não é sobre mim, e sim sobre momentos. O Diego, ele saiu da Fonte Nova desolado e buscou auxílio com a sua família. Buscou se isolar, buscou entender a si mesmo. E todos que se preocupam com saúde mental correram atrás do Diego. E trouxeram ele para próximo e conversaram e admonestaram e fizeram as coisas da melhor maneira. E está tudo bem. E ficou tudo bem. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao clube na própria quarta-feira. E essas pessoas disseram, rapaz, o que a gente sabe foi o que saiu nas mídias, o que ele publicou. E está todo mundo muito preocupado. Enquanto o produtor de conteúdo, eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo. E algumas falas, elas podem reverberar muito bem. E outras falas, elas podem reverberar muito mal. Mas o torcedor, ele precisa colocar na cabeça também que ele está lidando com o ser humano. Que o ser humano tem todo tipo de falhas o tempo todo. E que está tudo bem falhar às vezes. E que as pessoas precisam ser apoiadas. Desde o sumiço, o Diego Rosa foi abraçado. Sobre maneira. Dentro do que se refere a grande parte da torcida do Bahia. Tem alguns ainda que são acéfalos. Que criticam por criticar. Que acham que ele tem que fazer... Que é uma máquina. Que tem que jogar bem sempre. Que as coisas precisam funcionar. E que nada vale a pena. E que a saúde do jogador não vale a pena. Não. Adriel falou que nós mesmos somos a nossa rede de apoio. O Adriel passou por isso quando estava saindo do Grêmio. O Diego tem passado por isso. O Vitor Hugo Zagueiro tem passado por isso. Então é uma situação muito complicada. Você vê jogadores de futebol que são seres humanos. Que enfrentaram perdas. Que enfrentaram dificuldades. E que são humanos tal quais eu e vocês enfrentarem esse tipo de dificuldade. Não é nada certo. A gente vê esse tipo de jogador e fazer o que foi feito por alguns. Que eu acredito ser acéfalos. De fazerem montagens dizendo que o cara vai se matar. Que o cara quer se matar. Que ele é um merda. Que é um lixo. E blá 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 blá. E contar esse tipo de vantagem erroneamente dentro de uma questão só para poder ter uma razão sem futuro algum. Todo mundo vai passar por problema. Todo mundo. Vocês. O Wesley que chegou aqui com a gente. Eu. Os jogadores. Alguns vão ter condição financeira. De poder procurar uma ajuda. De poder estar acompanhado. Vão ter uma empresa por trás. Como o clube que trabalha. Ou como o seu próprio trabalho. Que vai indicar um terapeuta. Outros vão contar com o joelho no chão. E com a fé. Que um dia após o outro as coisas vão se resolver. Eu sei disso porque vocês já sabem. A gente já conversou aqui sobre isso algumas vezes. Eu tenho depressão. Distúrbio de ansiedade. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Então nada que eu faço presta. Eu sempre me menosprezo dentro. Dentro de um sistema. E dentro dessas coisas. Para mim. Eu sou o pior dos piores. E eu ouço de algumas pessoas que. Eu realmente. Eu sou bom. Que eu consigo fazer. Que eu tenho que ter fé no que eu faço. E. Às vezes custa acreditar nisso. Mas isso é real. E a gente tem que fazer. Que o Diego Rosa acredite. Que ele é bom. Que ele acredite. Que as coisas vão funcionar para ele. Que ele acredite. Que vai dar tudo certo. Que ele acredite. Que ele é possível. Que ele acredite. Que as coisas vão dar certo. E que vai acabar tudo bem. Falar de saúde mental. Me dá gatilhos terríveis. Me lembra. Dessa última quarta-feira. Que eu cheguei em casa. Ontem. Vocês terem ideia. Não teve. Só teve o sorteio da copa. Porque eu. Tinha que trazer o sorteio. Porque eu. Passei uma. De quarta para quinta. Muito mal. Quase fui internado. Tive uma dor de cabeça. Terrível. Muita dor. Muita dor. Então. Eu não tive condição. De chegar. E trazer. Conteúdo. De uma maneira. Natural. Não teve luz. Ontem à tarde. Parece que Deus. Me preservando. De botar a cara na tela. A cara inchada. Muita dor ainda. Então. Olhando para o que. O Diego vive. E agradecendo a Deus. Por ele ter condição. De ter ajuda. Ter uma rede. De apoio. Para ter ajuda. E que tenha ajuda. E que a gente. Enquanto torcida. Abrace o Diego. E que o Bahia. Enquanto clube. Não deixe. Diego. Em maus lençóis. Que acompanhe. Que avalie. Se ele pode jogar. Se possa fazer as coisas. Da melhor maneira. E que traga o Diego. Para perto. Acho que é a melhor coisa. A se fazer. Acho que é o único jeito. A se fazer. Para que as coisas. Funcionem da melhor maneira. Saúde mental. Não é brincadeira. Acho que a gente tem que fazer. É apoiar. E conscientizar. Que é um assunto sério. Que precisa ser tratado. Da melhor maneira possível. E eu espero que. Enquanto torcida. A gente consiga fazer isso. Da melhor maneira possível.